Bom dia, trailerandos. Bom dia. Tudo bem? O que você está fazendo acordado nessa hora? Vai me arrancar da cama? Oi. Oi, tudo bom? O que aconteceu? Mamãe me arrancou da cama para ir embora. Para ir embora? O gato está dando a voltinha. Estamos fazendo dumping service. Desvaziando a caixa de esgroto deste camping tem. E daqui a pouco vamos pegar a estrada. Direção Capitólio. Estamos saindo aqui de Águas da Prata. Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhada. E a gente se vê na estrada. Paradinha básica para um café, um xixi. Compramos um pão de milho que tinha aqui, parecia gostoso, para abastecer. A Tiana vai guardar lá no trailer. E é um lugar legal de dormir, ó. Se precisar, vários caminhoneiros. Atenção. Olha o que acontece quando você não esquece de guardar as coisas dentro do armário. Olha lá. Isso aqui estava aqui solto, em vez de fechar no armário. Está no chão. Fica esperto, hein, treinandos. Aqui nós estamos perto de Casa Branca. Entre Águas da Prata. Passou São João da Boa Vista. É aqui perto. E posto legal. Onde já ia dormindo. Vou ir embora agora. Aí. É isso aí. Abastecemos também. A gente não sabe onde é que vai ter posto. Ele está cheio, o preço está bom. E vamos que vamos. E o repórter. Como anda o gato? Está bem. Está meio inquieto. Sossegou? Sossegou o gato? Ok. Depois desse diálogo intenso, encerramos. Cidade de baixo. Vamos lá. Umas lombadas no meio da estrada do nada assim. É, sabe que ele não dói, né? E é três, quatro em sequência. São muito altas, mas pode fazer estrago. Mais uma paradinha aqui. No meio dos brutos. Fazer uma boquinha. Os meninos não quiseram almoçar. Quiseram só fazer um lanchinho. Comer qualquer coisinha. Não estão assim muito dispostas a encher a barriga no meio da estrada, né? Fica meio xarope. Já eu comi mesmo. Sandubão. Gostioso. A vizinhança aqui, ó. Olha o tamanho do bicho. É. Isso aí. O papai pisou e falso, olha o caminhão. E aí, crianças? Tudo bom? Boquinha? Boquinha aqui no trailer. Comeu, Lê? Comeu. Alimentou-se? Comeu cheetos? Um xixizinho e uma boquinha. É. Tudo de bom. Então tá. Podemos prosseguir? Também. Tomar uma aguinha fresca. Deixar o gato ali um pouco. Do outro lado da estrada tem um negócio que tem... Diz que tem sucos naturais. Aí a Helena ficou interessada. Vamos lá ver. O que que rola? Sem dor na consciência porque eu abasteci o carro aqui, viu, gente? Deixei mais de 100 pila aí de S10. Que aliás, o S10 cara pra caramba. Acho que foi a mais cara da viagem até agora. Mais cara que São Paulo, ó. R$3,62. Até agora eu não tinha pago nada mais do que R$3,50. R$3,48, R$3,47. Então... É isso aí. Vamos lá. Ver o que que rola. Suco de queijo. Suco de queijo. Queijo do bebê que tem, né? É. A gente já... É só salivar. Tem um comércio ali. Não. Não. Gente, muito obrigada. Eu comprei nada porque eu não paguei. O que você comprou? Tem doce de leite de café. Ai, calma. Deixa eu tirar. Tá focando, meninas? Você comprou queijo? Não. Não? Não. Não comprou queijo. Você que pagou, pai. Você que comprou. Foi você que tecnicamente pagou. Vamos embora. Não. Você beleza. Vouvelopeorda... Quer colocar. Não. 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 Aqui é o Rio Grande. Aqui é o Rio Grande. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Chegamos galera, agora é a faina de colocar na vaga, que é meio apertada. A vaga aqui nos foi destinada, meio apertada, mas vamos lá. Vamos lá. Pega o rádio, Helena, filma. Deixa eu pegar o meu cabelo rapidinho. Maquiagem. Não, é só para ter um daguinho, que é um pouco grande. Já não gostou do balu, no caso. E ali tem outro. Aqui tem outro cachorrinho, fofo. O pai está indo para lá. E o balu não vai poder ficar solto, porque os cachorrinhos ficam soltos. E aí, coisa fofa. É bem bonito aqui. Acabou de passar no, como diria a mamãe, no Flock Flock ali, que molha a grama. Dá para ver. E aí, coisa fofa. E aí, coisa fofa. E aí, coisa fofa. Aí, coisa fofa. Olha aí. Aí, coisa fofa. Aí, coisa fofa. Vamos ver O que aconteceu, mãe? A gente tá tirando a planta aqui pra... Fala mais alto Tira a planta pra ver se dá pra passar aqui Tá louco, ódio Tira a planta pra ver se dá pra passar aqui Tira a planta A CIDADE NO BRASIL 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 O bairrozinho que tem por aqui E tem mercado, supermercado Mini mercado Para comprar Está bom então Pessoal, o negócio é tão grande que a gente passou reto Aqui é a casa Passemos reto da vilazinha Acho que é por isso que tem as lombadas daqui O resto do local Ai, oi Aqui é o supermercado Ando Bom dia trailerados, tudo bem? Mais um dia aqui em Capitólio Vamos passear aqui, né? Tchau 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 Tchau